DJ Patrick R Rassort Baba Rassort Baba Rassort Baba Rassort DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar ele Rassort Baba Rassort Baba Sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí Pode esse cara legal Tá meu Deus, mas quero é Foda-se, tô nem 30 Foda-se, tá meu Deus Pode esse cara de ti Foda-se, tá meu Deus Forram-se, tá doida com Foda-se, tá doida com Foda-se, tá doida com Foda-se, tá doida com O sim e trepa, 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 tre MÚSICA Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Se daqui você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tomei aí, bote esse cara legal 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 Todavia vem por cima Todavia vem por cima Todavia vem por cima Trepa, trepa, trepa Bote esse cara legal 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 Bote esse cara legal